O que é o Centro Cultural São Francisco? O Centro do Abraço de Antônio Botelho de Goiás e todo esse trabalho aqui do Vale de Milhões de Minas Gerais está representando 50 de duas cidades e essas bonecas são as goringas que a cabeça é a tampa, tem as quartinhas dentro da água. O Centro Cultural São Francisco? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Os Franciscanos, eles rezou a ofensão de um ano, tarde e à noite, em vez de eles rezaram na igreja, mas com um capeta. Quando tinha missa, quem fazia parte do coral era o Franciscano, era o bônus da igreja. Então, esse espaço aqui é de 1731, piso da hélice. Aqui estão os medalhões da Ordem Franciscana, e aí os irmãos próximos textos são franciscanos, que tem o referimento de Jair de Cristo nesse medalhão. Todos os bancos, de repente, já caminharam. Não se chamam de bancos, mas cristais. E essa peça é o fascistão, que era para colocar a leitura, para pensar lá, que é isso mesmo. Outra coisa de missa para cantar. Vamos supor que hoje é missa, aquela época, que o padre da igreja encosta aqui, que a miséria aqui fazia encosta na época. e o canto de entrada, que seria número 5, por exemplo. Para essa abertura ali, era para observar o momento do personagem, para começar a missa e o cantinho da série número 5, ó. 1, número 5, número 5, número 5, 5, 1, todo o canto. Olha o canto. Como era 15, 15, 15, 15. Pelo tamanho da peça, tem perna e garganta. Enfermada. Para bem, a garganta é. Liberaram 2, 2 dias fortes. Chegando a próxima sala. Aqui, eu tenho a receita. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A construção foi de... começou em 1585 Mosteiro de São Francisco, gente. Vale a pena conhecer aqui em João Pessoa. A CIDADE NO BRASIL 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 A frente da igreja o cruzeiro. Agora presta atenção nessa arquitetura, que perfeição. A frente da igreja. Lá em cima a gente tem um galo. Aquele galo lá é tipo cruzeiro também. Acho que é isso que chama, não tenho muita certeza. E ele mexe de acordo com o vento. Bem interessante também. E como tem a história bíblica, que conta também na história bíblica que Pedro negou a Jesus três vezes antes que o galo cantasse. Então esse é o sentido desse galo, da arquitetura. Essa igreja foi construída em três etapas. Começou em 1575. Depois teve uma segunda etapa em 1760 e alguma coisa. Não lembro muito bem. E a última no final do século 19, século 20. A gente, acho que é isso. Gente, vale a pena vir conhecer. Conhecer de uma pessoa sua parte histórica perfeita, maravilhosa, encantadora. Tchau, tchau.